O ex-presidente colombiano Álvaro Uribe, principal crítico do acordo de paz negociado entre o governo e as Farc, levou seu protesto à Cartagena. Na cidade que cedia nesta segunda-feira a assinatura do pacto, ele voltou a questionar que guerrilheiros desarmados possam voltar à vida civil e formem seu próprio partido político. Por que nós, colombianos, temos que permitir que delinquentes da maior periculosidade possam aspirar à presidência da Colômbia? Ativistas que simpatizam com sua postura o acompanharam em uma manifestação onde expressaram uma rejeição ao pacto que, segundo eles, garante impunidade. Mais que um acordo, é uma concessão diante dos terroristas e narcotraficantes. Não estamos de acordo com a farsa do governo, com a impunidade. Não estamos de acordo com que se perdoe os maiores assassinos do mundo. O ato em que o presidente Juan Manuel Santos e o chefe máximo das Farc, Timelion Jiménez, selam um acordo alcançado em Havana, ocorre uma semana antes do plebiscito, por meio do qual os colombianos dirão se o que foi negociado entra em vigência.